Música 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 Eu só te peço e deixo te amar E eu prometo que jamais vou te deixar Música Música Vem, senta aqui Esse abril eu sei, não é tão fácil assim Vem a mão e vem, senta aqui Não quero ver você tão triste assim Confie em mim Abra um coração Se quiser chorar eu vou chorar contigo Não precisa viver Tão só Vim, sentar em mim, sentar em mim Eu te peço e deixe te amar Eu prometo que jamais vou te deixar Abra um coração Se quiser chorar, eu vou chorar contigo Só precisa dizer Jesus, eu te quero por todo o meu coração Então sentirás que sempre te amei E que nunca vou deixar de te amar Então sentirás que sempre te amei Ei, ei, ei Ou seja, eu vou chorar contigo Eu vou chorar contigo Eu vou chorar contigo Obrigado.